Olá, você já deve ter ouvido falar que o Brasil não é para amadores. E hoje eu vou especificar um pouquinho mais isso, vou um pouquinho mais além. Eu digo para você que a agricultura brasileira, a agricultura tropical, a nossa agricultura não é, em hipótese alguma, para amadores. Meu nome é Leandro Leandro Paiola Albrecht, sou professor da Universidade Federal do Paraná, pesquisador do Supra Pesquisa, e eu estou aqui numa área experimental nossa para falar um pouco para vocês de ciência, um pouco de tecnologia, um pouco da experiência, cenário, cenário ano agrícola, safra, soja, 2021. E pensa comigo, vamos recordar agora, o que nós tivemos desde o início lá. Nós não tivemos momentos nada fáceis nessa lavoura. E isso, nossas condições de Brasil se repetem ano após ano, infelizmente, infelizmente. Nós tivemos lá no começo, seca, que dificultou o estabelecimento da cultura, dificultou a semeadura da soja, a implantação dela. Nós tivemos replanta, tivemos dificuldade de controle de plantas daninhas, tivemos a soja entrando tarde, outubro, novembro, provocando em algumas regiões, inclusive a necessidade por homogeneização diária, por antecipação da colheita, a necessidade de secação pré-colheita. Não foi fácil. Mas não para por aí, você sabe disso. Nós tivemos, depois adiante, muita chuva, muita chuva vindo sobre nossa soja, chuva que levou soja a apodrecer no campo, chuva que levou a intenso abortamento de vagens. E não é fácil ver soja com vagem caindo. E no dinheiro para o ralo, especialmente num ano como esse, que o preço está tão bom. Mas por que isso aconteceu? Vocês sabem que não é por acaso. Tem uma relação causa-efeito muito direta. Choveu muito, dias nublados, baixa radiação direta, solo encharcado, solo que levou com excesso de água, hipoxia, baixo oxigênio, baixa respiração radicular, seca fisiológica, produção de etileno, abortamento de vagem. E o abortamento de vagem não é só disso, não. Abortamento de vagem é porque essas vagens aqui, fiquem comigo, essas vagens aqui não foram abastecidas como deveriam ser, porque a fonte estava fraca, estava recebendo pouca energia direta, muita radiação indireta, pouca fotossíntese líquida, abasteceu pouco, sustentou menos as vagens, vagens caíram. E é isso tudo que nós não queremos, mas que infelizmente aconteceu. Isso foi o fator principal, independente de cultivar, independente de qualquer cenário que nós tenhamos na nossa lavoura, no nosso campo. Mas tiveram agravantes. Quais foram os agravantes? Nós tivemos, por exemplo, áreas que, semeadas em outubro, novembro, tiveram condições, portanto, fotoperiódicas, mais favoráveis para o seu crescimento vegetativo e assim acamaram. E assim, consequentemente, abortou mais vagem. E aí favoreceu o micoclima favorável para doenças, isso piorou as coisas ainda mais. Dificuldade de penetração, inclusive de fungicida e inseticida, para controle de pragas e doenças. E aí eu quero um outro elemento com vocês. Vamos cuidar mais do manejo integrado, de pragas e doenças. Vamos controlar percevejo, que agrava a situação da vagem, da perda de vagem. Vamos controlar doença. Teve doença pegando pesado, independente da cultivar. Nós tivemos problema de manejo de doença. Vamos fazer a coisa certa, na hora certa e do jeito certo. Nós não podemos dar bobeira. Nós temos que fazer a diferença no campo. Nós temos que agir diante daquilo que está ao nosso alcance, porque não temos como controlar a chuva, não temos como dissipar o tempo nebuloso. Mas podemos fazer um bom manejo de doença e praga. Podemos fazer aquilo que está ao nosso alcance e minimizar os agravantes para que nós possamos ter êxito e sucesso na nossa lavoura. Vamos fazer a diferença. Vamos fazer o nosso agro melhor. E que Deus abençoe a nossa safra. Até uma próxima. Tamo junto. Valeu.